Bom dia, rapaziada! Tudo bom? Beleza? Hoje, terça-feira, dia 12 de dezembro Vamos nos arrumar aqui nas peças, né? Que o tempo passa muito rápido Então a gente vai conhecer hoje o Portilho E acompanha a gente nessa trajetória aí que vai estar da hora Bom dia, fala baixo, tá todo mundo dormindo Como é que tá o vibe do pai? Vai, vista! A gente logo no conjuntão que lá vai estar frio E vambora que nem amanheceu ainda Ontem foi anoitecer às 9 horas da noite, mano Caramba, no Brasil das 6h50 já tá à noite Bora, 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 bora Bora para o passeio, né? Bora para a Portilha Olha lá, no pente, né? Fazia que você estava chumando Aí, chorão Ah, sério? Você quer colo? Eu quero colo Olha ela aí, ó Vai levar nós para o passeio Ai, ai, então eu acho que eu quero fazer tudo isso Olá, aranjinho, o hotel que eu quero ir O hotel Que legal Com uma placa aí gigante que diz Bem-vindo, Chile Tá? Até aí Já temos a mitade do passeio Vamos a descer só um pouquinho E vamos a chegar até o nosso ponto principal Que é Portilha, Guadalhulmica Lá é dia de reventar o Instagram Com fotos Literalmente De todos os passeios que você vai passar aqui no Chile Aquele é onde vai tirar as fotos mais lindas de todas Então aproveita isso O passeio de Portilha é bem mais contemplativo Bem mais para tirar fotos Bem mais para curtir a natureza Não é muito brincadeira Não é muito disso, não É principalmente para curtir a natureza E lá tem paisagens para tirar fotos surreais E para curtir de um melhor jeito Toda aquela natureza que tem Aquele lugar lindo Que temos no meio da montanha Agora, acabou o passeio de Portilha Vamos embora para Santiago Mas vamos a fazer uma última parada Dentro de um mini parque Onde vamos a compartilhar nosso piquenique Aquele piquenique Enquanto nós vamos a preparar o piquenique A gente vai aproveitar e vai tirar fotos Com as lhamas que tem dentro Daquele mini parque Fica com muito cuidado Lembra que aquele animal Aquele bicho, gente Gosta de fazer um presente para vocês E hoje você não vai gostar daquele presente Quem não quer ficar cuspido Eu vou passar depois uma dica Para tirar foto com elas Mas vai ficar bem na frente Galera, olha que lugar lindo, mano Caralho, a gente vai começar a ver as neves Vai dar bom Caralho, então A CIDADE NO BRASIL Galera, chegamos em Portilho Cara, que lugar bonito Que lugar top Cara, muito top esse lugar Muito bonito E aí Felipe E aí tio Tá feliz tio Eu queria Galera, olha que vista linda É muito lindo Muito top Aqui tá frio, mas Aqui tá frio, mas tá calor Tá um sol quente Mas tá um vento bem gelado Tem um pouquinho de neve nessa montanha É, eu queria que tivesse uma neve mais perto aqui Pra gente poder pelo menos pegar na mão E aí Vem! Vem! É, 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 é É, é, é É, é 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